O Juventus foi vice-campeão da Série C em 97 e estava bem agasalhado com esse abrigo aqui. Olá, amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal. Tudo bem com vocês? Bom, a gente já viu em outro vídeo nosso a camisa da U Sport, foi um patrocínio da Eletro. A gente até contou a história da Eletro, nem precisava de tanto detalhe assim, mas a gente gosta fazer o quê? Dessas coisas, né? Então, nós já mostramos a camisa, por que não mostrar também o agasalho que os jogadores usavam por cima da camisa ali para fazer aquecimento, para se proteger do frio. A Comissão Técnica também utilizou muito esse agasalho aqui da U Sport naquela época. É um agasalho do Juventus, Grenat, né? O Grenat, ele ficou um pouquinho gasto por causa do sol, aí desbotou um pouquinho. Ele tem essa, esse... Eu não preciso nem dizer que é esse agasalho dos anos 90. Está na cara dele que ele é um agasalho bem noventista, né? Com esses frios aí, esses riscos diagonais brancos e cinzas, né? E até eu estiquei aqui, propositadamente, para vocês poderem ver que existe um distintivo do Juventus aqui, meio escondido, né? E meio amassado, né? Por que fica assim, né? Primeiro porque a peça é bem larga, né? Então, já com o corpo do jogador, ela fica amassada. E, além do mais, se você abrir isso aqui, o zíper, e deixar o agasalho aberto, fica mais ainda amassado aqui. O símbolo da U Sport está aqui bordado do outro lado. São só as letrinhas, então ele não fica tão amassado assim. Nas laterais, tem uma faixa com o símbolo da U Sport. A faixa não vem até o final, ela vem e para nessas listas diagonais aqui. Na calça aqui, infelizmente, eu não trouxe aqui hoje para vocês verem. E também não usaria porque ela está sem elástico, ela poderia cair aqui, né? Também tem essa mesma faixa com esses vários símbolos da U Sport aqui, contínuos, né? É um branco meio brilhante, assim. Não chega a ser reflexivo, mas é brilhante. E, nas costas, vem o logotipo da empresa Estação do Sport, que era uma loja de esportes que existia lá perto do clube, né? Tinha uma unidade aí na Rua Juventus, mas está aí. E esse agasalho aqui, temos fotos dele sendo utilizado aí. A foto oficial, inclusive, da Série C de 97, traz a Comissão Técnica do Juventus utilizando esse agasalho aí. Você vê a foto. O equipamento, então, da U Sport, que o Juventus utilizou em 97, então, na Série C. Utilizou também durante o período em que a U Sport patrocinou o clube, então, 98 também. Uma parte de 98, né, gente? Já que a finta entrou. Então, é isso aí, gente. Esse foi o vídeo dessa semana. E na semana que vem, vamos trazer mais coisas, mais novidades do Juventus sempre para vocês. Curtam, compartilhem. Comentem se vocês gostaram, se vocês já viram esse agasalho alguma vez. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! A gente se vê no próximo vídeo.